A vida tem sentido? A sua vida tem algum propósito de existência? Sim, a vida tem um sentido, em quaisquer circunstâncias, até mesmo as mais miseráveis. Quem está dizendo isso não sou eu, e sim o neuropsiquiatra Viktor Frankl, que conseguiu sobreviver após passar três anos em campos de concentração nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial. A partir dessa experiência dolorosa, ele escreveu o livro Em Busca de Sentido, em que ele explica quais são os sentidos da existência. Eu sou Cíntia Brunelli, e hoje eu vou explicar os três sentidos da vida extraídos desse livro. E se você ainda não encontrou o seu porquê, este vídeo pode trazer uma luz a você. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo novos conteúdos. Para iniciar a explicação, imagine a seguinte situação. Um trem lotado com mil e quinhentas pessoas, e que já está na estrada há alguns dias e noites. Em cada vagão, as pessoas vão apertadas umas nas outras. Todos no trem achavam que estavam sendo mandados para uma fábrica de armamentos, onde seriam usados para trabalhos forçados. Mas, ao tocar o apito do trem, eles podem ver na estação que eles estavam chegando, uma placa escrito Auschwitz. Todos ali sabiam o que isso significava. Câmaras de gás, crematórios e execuções em massa. Em outras palavras, morte. Os passageiros descem, e aí vem a primeira seleção, que funcionava da seguinte maneira. Um oficial nazista analisava friamente cada um dos prisioneiros. Se ele apontasse para um lado, o homem iria ser usado como mão de obra escrava em trabalhos forçados. E se ele apontasse para o outro lado, este homem iria para a câmara de gás. Só que as pessoas não sabiam para que é que servia aquela seleção. Elas simplesmente obedeciam e iam para um lado ou para o outro lado. O oficial apontou para o lado dos trabalhos forçados, para Viktor Frankl. E assim iniciou o seu período de três anos em campos de concentração. Vieram muitos momentos, como raspar não só a cabeça, mas também as sobrancelhas e todos os pelos do corpo. Todas as roupas eram tiradas. E o frio lá era absurdo. Eles tinham que usar a mesma camisa por seis meses, até ela se tornar apenas um trapo. Dormiam várias pessoas amontoadas em cima de tábuas, porque não havia muito espaço e nem muitos cobertores. Passavam muita fome. A alimentação do dia era basicamente um pedaço de pão e uma sopa rala. O frio do inverno era congelante. Os sapatos ficavam molhados por dentro. E tirar os sapatos seria pior, porque teriam que andar descalços na neve. Era uma desumanização de todas as formas. Tiravam tudo deles. Como o próprio Viktor Frankl escreve no livro, nós não tínhamos nada a não ser a nossa existência, nua e crua. Viktor Frankl conta que com o transcorrer dos dias, depois de passar pelo choque inicial, vinha a apatia, onde cada pessoa aos poucos ia morrendo por dentro. Viktor conta que certa noite ele foi acordado pelos gemidos do homem que dormia ao seu lado e que estava tendo algum pesadelo horrível. Viktor pensou em acordá-lo e depois mudou de ideia, porque ele se deu conta de que nenhum pesadelo podia ser pior do que acordar. Nenhum pesadelo poderia ser pior do que aquela realidade. Mas o curioso é que Viktor também começou a perceber que alguns prisioneiros agiam de maneira diferente dos outros. Ele percebeu que as pessoas que saíam vivas dos campos de concentração tinham algo em comum, um propósito, um sentido, uma razão maior do que elas para continuarem vivas. Viktor identificou que esse sentido da vida sempre se modifica, mas jamais deixa de existir. De acordo com a logoterapia, que é a escola de psicoterapia criada pelo próprio Viktor Frankl, nós podemos descobrir esse sentido da vida de três diferentes formas. A primeira delas é criando um trabalho ou praticando um ato. O seu trabalho não precisa servir apenas para te dar sustento financeiro. Pessoas que encontram um propósito ou algo maior em suas profissões tendem a ter uma vida com sentido. Por exemplo, um médico cujo sentido é salvar a vida das pessoas. Um dentista que enxerga o seu ofício como devolver sorrisos. Um professor que vê importância em fazer com que seus alunos entendam o conteúdo e aprendam algo de útil. Aqui o trabalho não visa somente a ter uma boa carreira e dinheiro no bolso. É buscar algo maior que si mesmo. Algo que não diga respeito apenas a você, mas aos outros que você auxilia. Nos campos de concentração, aqueles que tinham um projeto esperando para ser concretizado após se libertarem, tinham maiores chances de sobreviver. Eles sabiam que havia uma tarefa ou um projeto que estava esperando para ser realizado. Algo que ajudaria outras pessoas. E por isso era importante que eles saíssem de lá com vida. A segunda forma de encontrar um sentido na vida é experimentando algo ou encontrando alguém que desperte aquilo que há de mais elevado. Pode ser experimentar algo como a bondade, a verdade, a natureza, a cultura. E você pode também ter essas sensações despertadas amando outras pessoas. Aqui o amor não deve ser interpretado como um mero fenômeno de instintos, e sim como o bem supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Nos campos de concentração, os homens e as mulheres eram separados. Então uma pessoa ficava sem saber se o seu cônjuge continuava vivo. E Victor percebeu que naquela situação o amor tinha pouco a ver com a existência física da outra pessoa. O amor estava ligado à essência espiritual da pessoa amada. As pessoas lembravam do seu cônjuge e sentiam amor, mesmo sem saber se ele estava vivo ou morto. O mesmo valia para os filhos, os pais, os irmãos. Eram as lembranças com amorosidade que davam sentido à existência, mesmo sem saber se alguém continuava vivo. A terceira forma de encontrar sentido na vida é pela atitude que você pode tomar em relação a um sofrimento inevitável. Quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, ou quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser alterada, é possível encontrar um sentido na vida. A ideia é converter o sofrimento numa conquista. Quando não somos capazes de mudar uma situação, e aqui podemos pensar, por exemplo, numa doença incurável, como um câncer que não se pode mais tratar, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. O sofrimento deixa de ser um sofrimento no instante em que encontra um sentido. O autor, Victor Frankl, dá um exemplo. que ele vivenciou enquanto psiquiatra, após ter saído dos campos de concentração. Ele conta que atendeu um senhor que tinha uma depressão muito profunda, causada pelo falecimento da sua esposa. Aquele paciente não conseguia se conformar com aquela morte, porque ele sentia muita saudade da mulher. Então, Victor lhe perguntou, como teria sido se você tivesse morrido primeiro? E aquele senhor disse que isso teria sido terrível, porque a sua mulher teria sofrido muito. Então, Victor disse que ela foi poupada desse sofrimento, de ter sido deixada sozinha. E aquele senhor compreendeu, apertou a sua mão e deixou o consultório em silêncio. Sofrimento deixa de ser sofrimento no instante em que encontra um sentido. O que nos faz sofrer ainda estará lá. O que muda é a nossa atitude diante da situação. Victor comenta que em um campo de concentração, todas as circunstâncias conspiram para fazer o prisioneiro perder o seu controle, porque ele perde todos os objetivos que tinha na vida. Mas ainda existe a última das suas liberdades, que é a capacidade de escolher a sua atitude diante das situações. Embora você não tenha controle sobre os fatos da vida, você sempre pode controlar as suas reações. A maioria das pessoas age como se a resposta fosse automática. E como se ela não pudesse controlar as reações que ela tem aos fatos da vida. Se algo ruim acontece, elas ficam automaticamente tristes ou irritadas. Mas sempre existe uma escolha. Imagine que você está lavando a louça e quebra um prato. Você tem a escolha de se sentir irritado, ou você pode pensar que aquilo ali é só um prato. Você não escolhe tudo o que acontece com você, ao menos não de forma consciente. Mas você pode sempre escolher qual reação ter a isso. Victor conta que no campo de concentração, muitos prisioneiros desistiam de viver. E ele observou que aquilo que fazia com que um prisioneiro sucumbisse e abrisse mão de lutar pela própria vida, não era a realidade externa. Porque essa era a mesma para todos que estavam naquela situação. Aqueles que entregavam os pontos, faziam isso por uma decisão, uma escolha, causada pelo fato de não terem mais em que se segurar interiormente. Eles perderam todo o apoio interior. Não tinham sentido para conseguir se apoiar e enfrentar todo aquele sofrimento. Como diz a frase de Nietzsche, quem tem um porquê para viver, pode suportar quase qualquer como. Ao invés de esperar sentado pelo sentido da vida, descubra o sentido da sua vida. Pare de perguntar para o universo qual é o sentido da vida. É o universo que te pergunta qual é o sentido da sua vida. Perguntar para o universo, para Deus, sobre o sentido da sua vida, é como se você não tivesse responsabilidade por esse sentido. Ou é como se houvesse uma receita de bom a seguir. A busca por sentido pode até causar uma tensão interior, mas essa tensão faz parte do processo, assim como a tensão da atividade física faz parte do exercício, que faz bem a saúde física. A tensão de buscar um sentido na vida também faz parte do exercício para a sua saúde mental. Nada no mundo contribui de forma tão efetiva para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida tem um sentido. O que o ser humano precisa não é um estado livre de tensões e de desafios, mas sim a busca por um objetivo que realmente valha a pena. Algo que a pessoa escolha livremente, sem ninguém ficar impondo e que faça sentido para ela. Algo que preenche o seu tempo livre com um propósito. Hoje em dia, muitas pessoas são assoladas por uma sensação de vazio existencial que se manifesta principalmente em um estado de tédio. Viktor Frankl observou que entre os seus alunos europeus, 25% demonstravam um grau mais ou menos acentuado de vazio existencial. Entre os seus alunos norte-americanos, esse número era ainda maior, era de 60%. E não são poucos os casos de suicídio que podem ser atribuídos a esse vazio existencial. Depressão, agressão e vícios também. Viktor Frankl cita no seu livro Schopenhauer, que disse que a humanidade está fadada a oscilar eternamente entre os dois extremos, da ânsia de ter e o tédio de possuir. Ou você está ansioso, ou você está entediado. Esses problemas estão se tornando cada vez mais sérios, já que a tecnologia tem nos ajudado a automatizar muitas tarefas. E isso tem feito muitas pessoas terem muito tempo livre. O segredo é saber como usar esse tempo livre, reconhecendo que há um vazio existencial e preenchendo esse vazio com propósito. Cada um deve descobrir esse propósito por si mesmo, porque cada pessoa vai dar sentido à sua própria vida e vai se responsabilizar por esse sentido. Viktor Frankl também comenta sobre a felicidade e diz que ela simplesmente não pode ser perseguida. A felicidade é o efeito colateral da dedicação a algo que seja maior do que você. A felicidade não pode ser perseguida. Ela simplesmente acontece de forma natural quando você não está se preocupando com isso. Na cultura ocidental, as pessoas são o tempo todo incitadas a serem felizes. Só que a felicidade não pode ser buscada. Ela ocorre em decorrência de algo. Deve-se ter uma razão para a sua existência. E encontrada essa razão, a pessoa fica feliz, naturalmente. Felicidade é consequência. É mais ou menos como dar uma gargalhada. Se eu disser para você dar uma gargalhada agora, você provavelmente não vai conseguir. Mas se você encontrar algo que você ache engraçado, o riso vai surgir espontaneamente. Como consequência, assim como a gargalhada está atrelada a se deparar com algo engraçado, a felicidade está atrelada a uma vida com propósito. O sentido é o que traz felicidade e também capacidade para enfrentar o sofrimento. Atualmente, as pessoas têm o bastante para viver. Hoje nós temos muito mais acesso a alimentos e opções de entretenimento do que nas gerações anteriores. Mas nós vivemos também assolados pelo vazio existencial. As pessoas têm tudo para viver, mas não têm nada pelo que viver. Elas pensam que podem tapar esse buraco através de experiências, como compras ou viagens. Mas a verdade é que essa sensação de falta de sentido é mitigada apenas quando você torna a sua existência útil de alguma forma significativa. Viktor Frankl conta que ele percebeu que muitas pessoas entram em depressão quando estão desempregadas. E ele percebeu que nem sempre essa depressão é causada apenas pela ausência do salário. Existe também outro motivo por trás. Estar sem emprego é considerado o mesmo que ser um inútil. E ser inútil é considerado o mesmo que levar uma vida sem sentido. O autor conta que quando ele conseguia convencer o desempregado a fazer algum trabalho voluntário, que embora fosse não remunerado, trouxesse a ele algum significado, como fazer atividades em escolas ou asilos, a sua depressão muitas vezes desaparecia. Embora sua situação econômica não tivesse mudado, a verdade é que o ser humano não vive apenas de bem-estar. O que torna a nossa vida valiosa é o sentido que damos a ela. Nas palavras de São João Bosco, nossa vida é um presente de Deus e o que fazemos dela é o nosso presente a ele. Se você chegou até aqui, eu te proponho um desafio. Escreva nos comentários algum sentido que você encontre para a sua vida hoje. Qual é o sentido que você vê em viver? Tenho certeza que teremos comentários maravilhosos e muitos sentidos lindos de vida. Te convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal e eu deixo aqui também o meu convite para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estejam precisando ouvir sobre o sentido da vida. Quando temos um conhecimento que liberta, eu acredito que nós temos também o dever de ajudar a libertar outras pessoas que estejam sofrendo. É como quando você sabe nadar e passa por uma piscina em que há alguém se afogando. Existe o dever de salvar. O conhecimento correto pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Foi por isso que eu fiz esse vídeo e você também pode fazer a sua parte levando ele a outras pessoas. Até!